Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Com este vídeo queremos agradecer o Dr. Walter dos Santos, do canal Walter dos Santos, pelas palavras generosas ao nosso respeito. Vejam. Vamos lá, Iracema Barbosa, Walter dos Santos, os dois canais no YouTube mais sério é o seu canal e do professor Walter Rodrigues, do canal Fênix de Informação. Um grande abraço para o professor Walter também. Eu vi alguns vídeos dele que me mandaram, uma pessoa séria, salvo engano também é da Bahia. Eu sou baiano também, apesar de estar radicado em São Paulo há mais de 30 anos, né? Mas eu sou baiano também. Fui policial militar durante muito tempo aqui em São Paulo e por isso que sou daqui, tá? Mas eu conheço o professor, conheço assim, né? Pelo YouTube, já vi uns dois ou três vídeos dele que os seguidores mesmo me mandam aparentemente pela forma de se postar uma pessoa muito séria e inicialmente merece toda a nossa credibilidade e respeito. Vai aqui o meu abraço para o professor Walter do canal Fênix de Informação, citado aqui pela Iracema Barbosa. É uma grande satisfação quando pessoas entendem o nosso trabalho e prestigiam. Eu já conhecia o trabalho do doutor Walter dos Santos. Coerente, pessoa honesta, de boa índole e que trabalha com a verdade. Comentários coerentes, comentários verdadeiros. Busca sempre a verdade. Altamente técnico nos seus comentários. Então ficamos muito contentes quando soubemos desta fala do doutor Walter dos Santos. Gostaríamos de agradecer de coração e dizer que o nosso canal está à disposição. Vejam que nós estamos no mesmo barco, remando para o mesmo lado. defendemos aposentados e pensionistas do INSS, idosos de todo o país, sempre trazendo a verdade absoluta. O canal Fênix de Informação agradece de coração ao doutor Walter dos Santos pela generosidade desse depoimento que ele fez, fazendo com que nós sentíssemos a importância que nos é dado por um trabalho que procuramos fazer com a verdade. Então, doutor Walter dos Santos, mais uma vez, muito obrigado e pode contar com o canal Fênix de Informação. Hoje é terça-feira, 23 de novembro de 2021. Muito obrigado a todos. e aí e aí e aí e aí e aí